Nobre deputado, tenente Lúcio. Gostaria de agradecer e parabenizar a cidade de Planura. Semana passada nós recebemos o prefeito Paulão, o Chico Véi, presidente da Câmara, e também o vice-prefeito, a Danilson e a Dilson. Gostaria aqui de apresentar o Celso, o nosso vereador, a nossa vereadora Vanusa, o nosso vereador também, o Helberto, e o vereador Rodrigo Carteiro, e também, de um ponto chique, o pastor Warley. Sejam muito bem-vindos a esta Casa de Leis. Nós já encaminhamos as emendas, o pastor Warley já recebeu o seu caminhão, o piso para as academias, e os vereadores, juntamente com os gestores, com o prefeito Paulão e também o secretário de governo, o Alessandro Barbosa, que nós já mandamos 10 milhões de reais enquanto eu fui deputado estadual e agora nesse mandato de federal. Muito obrigado, nobre deputado.